Ajudar ao próximo 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 Onde principalmente a unidade de móvel Ainda não tinha ido e são cidades Que não tem uma estrutura No estado da Amazônia Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo O começo de Porto Velho Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo E aí ele descalibra muito fácil Então não foi feito mama Mas se o Leandro Se você quiser falar um pouco O inverno e o inverno O inverno só chove E no verão é aquela terra Ajudar a fofa Então foi uma vida Ajudar ao próximo 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 Existe um E mesmo eles O exame o exame de O exame do exame Só sabe pelos E só sabe pelos meus O irmão sabe pelo meio Ajudar ao próximo E aí Música Sou uma indígena por Inã, moro na comunidade Alcântara e veio de lá a Rimo, passei três dias viajando, baixando a Rimo e três dias subindo. É difícil a gente remar, quando a gente não tem motor, não tem um transporte nenhum, a gente bebe desse jeito. Viajamos a noite, todo dia remando para poder chegar aqui. A enfermeira da Cazai foi me chamar aqui, é da Cezai, pediu que eu viesse porque o meu nome estava na lista. Então, desse motivo foi que eu fiquei e hoje eu estou aqui para fazer esse acompanhamento desses exames. Sim, olha, eu fui para uma consulta, eu gostei, foi legal, desejava mais gente da família para poder fazer esses exames. Me receberam muito bem, com amor e carinho, eu gostei, o trabalho foi bem rápido, então para mim foi bom demais. Por acima de tudo o amor Gostaria de me apresentar, sou Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Vocês já sabem que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil, mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada. Por isso, hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha, Declaração de Amor. Pois as pessoas que declaram imposto de renda, na modalidade completa, podem destinar parte do imposto de renda para o Hospital do Amor. Para facilitar essa jornada, nós criamos um site com todo o passo a passo de como fazer essa doação, porque seria uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor. Nos ajude, precisamos do seu imposto de renda. Legenda Adriana Zanotto